A cidade de Pedro II é só alegria e muita luz no Natal de Luz 2022. Aqui na Praça da Bonelli, a abertura oficial em que você vai presenciar muitas alegrias e vai se confraternizar com todas as pessoas que aqui vêm para poder viver e reviver bons momentos no Natal de Luz na cidade de Pedro II. Natal Luz na cidade de Pedro II, esse momento em que se reúnem as pessoas para celebrar essa data festiva que é a vinda do Menino Jesus. Aqui o vereador Eugênio Cavalcante, uma das autoridades também aqui presente. O que falar desse momento em que nós celebramos uma praça belíssima, as ruas muito bem enfeitadas, que é o Natal Luz. Primeiramente, comunicar aqui a vocês da Rádio Imperial, comunicar à população que nos assiste, dizer que como homem público é uma satisfação enorme. A gente está participando hoje desse evento, resgatando o nascimento de Jesus aqui em Pedro II com o Natal Luz, preocupação que a prefeita Betinha Brandão teve de fazer com que esse evento fosse realizado. Evento que está tendo a participação de entidades, da sociedade civil organizada, com a colaboração, com a contribuição de vocês, da imprensa, para fazer divulgar. A cidade está belíssima, mas o que a gente quer mesmo não é só ver a cidade bonita, não é só em época de Natal. A gente quer ver essa cidade linda, é todos os dias que nos cercam aqui nesse município. A cidade, a gestão, fazendo a sua parte, a sociedade contribuindo, para que a nossa cidade continue sendo a beleza piauiense, a Suíça piauiense, a cidade mais linda do Piauí. E é claro que Natal, além de Luz, também tem que ter música. Banda Mestre Alessandro. E nós falamos aqui com o maestro Getolivã Perfeito. Como é estar participando desse evento de Natal aqui em Pedro II? É muito importante a banda participar desses eventos, mesmo porque a banda faz um serviço social e pode atrair muitos jovens para participar da banda. Esse é o encontro dos pedrossegundenses com pedrossegundenses aqui na Praça da Bonelli. Daqui se inicia esse momento natalino aqui na cidade de Pedro II. Ex-prefeito Carlos Braga também acompanha esse momento de muita luz aqui no Natal, de luz de Pedro II, juntamente aqui com a sua família. O que fala desse momento aqui, ex-prefeito? É um momento muito importante para nós, pedrossegundenses, na abertura aqui do nosso Natal, luz em Pedro II, com a prefeita Betinha, entendeu? Nós demonstrando o carinho e o amor pela nossa terra, né? Para nós é um orgulho muito grande estar aqui presentes com os pedrossegundenses, com as nossas ex-professoras, quando eu fui aluno aqui do Marechal Pires Ferreira e também do ginásio do professor Filipe Noçano, com a dona Antônia Castro, minha professora naquela época, a dona Terezinha Pinheiro também, minha professora aqui no Marechal Pires Ferreira, quando fazia meu primeiro ano A, primeiro ano B, terceiro ano primário. Para mim é uma história muito importante. E nós estamos aqui nessa grande festa, na abertura do nosso Natal Luz, Pedro II, que é uma cidade conhecida como uma cidade imperial, conhecida como uma cidade do Festival de Inverno, que foi criado por mim naquela época. Muito meu orgulho estar aqui e estar de braços abertos para receber os visitantes no nosso Natal Luz. Então é muito prazer estar aqui no microfone dessa rádio, que é ouvida em três estados, é uma potente rádio, que agora completou 31 anos de sua existência, marcando a sua história com a sua grande festa que aconteceu agora dia 14 de dezembro. Então parabéns a todos aqueles que fazem essa rádio. E nós também, Pedro II, estamos de parabéns com a abertura desse grande Natal Luz, porque eu que conheço o Natal Luz do Rio Grande do Sul, lá em Gramado, é uma cor lindíssima, entendeu? Para nós nós começamos a iniciar assim, em Gatinhano, como nós começamos em Gatinhano com o nosso Festival de Inverno, e hoje consideramos estar no calendário nacional. E assim também vai ser o nosso Natal Luz. Está muito bonita a praça lá do Recanto, conhecido como a Praça Milton Brandão, até a Praça da Matriz também. Então está muito bonito. Toda a nossa cidade está muito bem iluminada, está muito bem bonita. E isso traz uma tradição. Então você vai ver depois o futuro disso aqui em termos de rendimento para a cidade, para todos nós, Pedro II, Pedro II. É um orgulho muito grande estar aqui presente com os amigos e agradecer nesse momento, viu? Parabéns a todos nós, Pedro II. Abrindo assim o Natal de Luz na cidade de Pedro II, com a queima de fogos e também as luzes da Praça da Bonelli sendo acesas pelas mãos da prefeita de Pedro II, Elizabeth Brandão. Para falar desse momento especial, a senhora resgatando aqui o Natal com muita luz, a cidade muito bela. Como é que está sendo esse trabalho da prefeitura de preparação aqui para o Natal? Boa noite a todos. Nós intitulamos o nosso Natal, Natal Luz de Cantos em Cantos da Suíça Piauiense. Nós estamos aqui tendo o privilégio de ver restaurado esse colégio, que é o sinônimo da nossa cultura, é a maior expressão da cultura pedissegundense. Quantas pessoas, doutores, médicos, engenheiros, quantos desembargadores não tiveram as suas formações primeiras aqui no Marechal Pires Ferreira, né? E é isso que a gente quer, trazer para Pedro II, para os novos pedissegundenses que estão começando a vida agora, o exemplo da luz que é o saber. Intitulado aqui pelo nosso querido Marechal Pires Ferreira, hoje restaurado e onde funcionará uma pinacoteca. Pinacoteca do Piauí, isso quer dizer que as obras de artes que virão para serem expostas no Piauí, primeiro serão expostas aqui em Pedro II, no nosso querido Marechal. E em contrapartida, tivemos a graça de poder realizar a construção dessas duas praças laterais aqui do Marechal, que se chama as Praças das Artes. Então nós estamos muito felizes, trazendo aqui hoje esse símbolo do Natal, que é a árvore de Natal, feita com redes. A principal fonte de renda durante muitos anos das mulheres pedissegundenses. Quem de Pedro II não sabia chegar e tecer uma rede no Tiago? Hoje isso aqui é uma homenagem a todo o povo de Pedro II, todo o trabalhador de Pedro II, nosso povo que é de uma cultura ímpar. É um povo trabalhador que nunca decepcionou. Todo lugar que ele está, ele se destaca nessas artes, tanto na pintura, como na tecelã, como na arte de cozinhar. Hoje em dia, os nossos cozinheiros que vão para São Paulo se destacam, são reconhecidos internacionalmente, né? E nós estamos muito felizes. Luz para todo o povo de Pedro II. É o que nós queremos dar. E aqui, Papai Noel, pelas ruas da cidade de Pedro II, nesse momento em que se abre o Natal Luz, na terra da Opala. É bom vivenciar esse momento importante que é a grandeza do Natal. Daqui de baixo é uma visão, mas lá do alto você vai poder sentir essa emoção e ver o quanto a cidade de Pedro II está linda, cheia de luz. e ver o quanto a cidade de Pedro II está linda. e ver o quanto a cidade de Pedro II está linda. e ver o quanto a cidade de Pedro II está linda.